TESTEMUNHOS PARA A IGREJA VOLUME 4 CAPÍTULO 14 PRONTA OBEDIÊNCIA Abraão era um homem idoso, quando recebeu de Deus a impressionante ordem de oferecer seu filho Isaac como oferta queimada. Abraão, mesmo em sua geração, era considerado idoso. Desvanecera-se-lhe o ardor da juventude. Já não lhe era fácil suportar dificuldades e enfrentar perigos. No vigor da mocidade, o homem enfrenta a tempestade com altiva consciência de força e ergue-se acima de desencorajamentos que, em sua vida posterior, lhe fariam o coração desfalecer, quando seus passos vacilam rumo à sepultura. Mas, em sua providência, Deus reservou para Abraão sua última e mais aflitiva prova até o peso dos anos o oprimir e ele almejar por descanso da ansiedade e laputa. O Senhor lhe falou, dizendo, Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. O coração do ancião paralisou-se de terror. A perda desse filho por doença teria sido um golpe duro àquele pai amoroso, ter-lhe-ia curvado de tristeza a fronte embranquecida. Mas agora, eis que lhe é ordenado derramar com as próprias mãos o precioso sangue daquele filho. Parecia-lhe terrível impossibilidade. Entretanto, Deus falara, e sua palavra tinha de ser obedecida. Abraão era avançado em anos, mas isto não desculpou de cumprir o dever. Agarrou o bordão da fé e, em muda agonia, tomou pela mão o filho, belo na rosada saúde da juventude, e saiu para obedecer à palavra de Deus. O nobre e idoso patriarca era humano. Suas paixões e laços afetivos eram como os nossos. E ele amava o rapaz, que era o consolo de sua velhice e a quem fora dada a promessa do Senhor. Mas Abraão não se deteve a duvidar de como as promessas de Deus poderiam cumprir-se. Uma vez, morto Isaac. Não parou para arrasoar com o sofrido coração, mas executou a ordem divina ao pé da letra. Até que, exatamente quando o cutelo estava para ser mergulhado nas trêmulas carnes do filho, veio a ordem. Não estendas a tua mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Esse grande ato de fé acha-se traçado nas páginas da história sagrada para brilhar no mundo como um nobre exemplo até o fim do tempo. Abraão não argumentou que sua idade avançada devia eximi-lo de obedecer a Deus. Não disse, Tenho os cabelos brancos, foi-se-me o vigor da varonilidade. Quem me consolará no final da minha vida, quando Isaac não mais existir? Como pode um pai idoso derramar o sangue de um filho único? Não, Deus falara, e o homem devia obedecer sem questionar, nem murmurar ou desfalecer pelo caminho. Precisamos da fé de Abraão em nossas igrejas hoje, a fim de iluminar as trevas que ao redor delas se acumulam, excluindo a suave luz do amor divino e atrofiando o crescimento espiritual. A idade jamais nos desculpará de obedecermos a Deus. Deve nossa fé ser prolífera de boas obras, pois a fé sem obras é morta. Todo dever cumprido, todo sacrifício feito em nome de Jesus, traz uma excelente recompensa. No próprio ato de cumprir o dever, Deus fala e dá sua bênção, mas Ele requer de nós uma inteira consagração de nossas faculdades. O Espírito e o coração, o ser todo, precisam ser dados a Ele, ou, do contrário, não atingiremos a norma de cristãos verdadeiros. Deus não reteve do homem coisa alguma que lhe pudesse assegurar as riquezas eternas. Revestiu de beleza a terra e adornou-a para uso e conforto do homem durante sua vida temporal. Deu seu filho a fim de que morresse para a redenção de um mundo que caíra pelo pecado e loucura. Tão incomparável amor, sacrifício tão infinito, reclama nossa mais estrita obediência, nosso amor mais santificado e nossa ilimitada fé. Entretanto, todas estas virtudes exercidas até o limite máximo, jamais se poderão comparar com o grande sacrifício feito por nós. Deus requer pronta e implícita obediência à sua lei. Mas os homens estão adormecidos ou paralisados pelos enganos de Satanás, que sugere desculpas e subterfúgios, e desvence os escrúpulos dizendo, como dissera a Eva no jardim, certamente não morrereis. A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. Aquilo que a princípio se lhes afigurava muito errado, gradualmente perde este aspecto por estar constantemente perante a pessoa, até que finalmente esta dúvida de que seja de fato pecado, e cai inconscientemente no mesmo erro. Por meio de Samuel, Deus ordenou a Saúl que ferisse os amalequitas, destruindo-lhes totalmente as posses. Mas Saúl obedeceu apenas parcialmente à ordem, destruiu o gado inferior, mas reservou o melhor, e poupou o ímpio rei. No dia seguinte, encontrou-se com o profeta Samuel, e gabando a si mesmo, disse, Bendito sejas tudo, Senhor! Executei a palavra do Senhor. Mas o profeta respondeu imediatamente, Que barido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Saúl ficou confuso e procurou fugir a responsabilidade, respondendo, De Amalek eles as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Samuel reprovou então o rei, lembrando-lhe a explícita ordem de Deus, mandando-lhe destruir tudo o que pertencesse a Amalek. Mostrou-lhe a transgressão e declarou que ele desobedecer ao Senhor. Mas Saúl recusou-se a reconhecer que procedera mal. De novo, desculpou seu pecado, alegando que reservara o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. Samuel ficou com o coração oprimido ante a persistência com que o rei se recusara a ver e confessar seu pecado. Disse tristemente, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Não devemos olhar ao dever e adiar o seu cumprimento. Esse adiamento dá tempo para as dúvidas, insinua-se à incredulidade, é pervertido o juízo e obscurecido o entendimento. Por fim, as repreensões do Espírito de Deus não alcançam mais o coração da pessoa iludida, que se tornou tão cega que pensa não serem elas possivelmente planejadas para Ele, nem se aplicarem ao seu caso. Vai passando o precioso tempo da graça, e poucos reconhecem que este lhes é dado com o fim de se prepararem para a eternidade. As áureas horas são esbanjadas em atividades profanas, em prazeres em absoluto pecado. É menosprezada a esquecida lei de Deus. Entretanto, não é menos obrigatório cada um de seus estatutos. Toda transgressão trará seu castigo. O amor do ganho mundano leva à profanação do sábado. Entretanto, as reivindicações daquele santo dia não se acham atenuadas nem anuladas. O mandamento de Deus é claro e indiscutível nesse ponto. Ele nos proíbe absolutamente trabalhar no sétimo dia. Ele o pôs à parte como dia santificado a Ele. Muitos são os empecilhos que atravessam o caminho dos que querem andar na obediência aos mandamentos de Deus. Há influências fortes e sutis que os ligam aos caminhos do mundo. Mas o poder do Senhor pode romper essas cadeias. Ele removerá diante dos pés dos fiéis todos os obstáculos, ou lhes dará força e ânimo para vencer todas as dificuldades se de buscarem fervorosamente o auxílio. Todos os obstáculos desaparecerão, ante o sincero desejo e persistente esforço para fazer a vontade de Deus, seja qual for o preço para o próprio eu, mesmo que a própria vida seja sacrificada. A luz do céu iluminará as trevas dos que, em aflição e perplexidade, forem para a frente, olhando para Jesus como autor e consumador de sua fé. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter do que agora. Mas aproveitarão eles os seus ensinos? Receberão as suas repreensões e acatarão as suas advertências? Deus não aceitará a obediência parcial. Não abonará nenhuma contemporização com o próprio eu.